olá bom dia meus amigos olha só passando o trem aqui nesse momento aqui galera estamos aqui na rodoviária de taguatinga onde se localiza também o terminal de ônibus da taguatu do lado da rodoviária taguatinga olha só como se pode mesmo está observando ainda bastante ônibus da taguatu os ônibus praticamente circula o brasil inteiro vou mostrar pra vocês um pouco da rodoviária taguatinga a segunda rodoviária principal seria no centro do brasil na parte central mesmo é rodoviária interestadual é o prédio da rodoviária montar um pouco lá de perto pra vocês alguns ônibus aviações que vem trazendo pessoal do nordeste pessoal ali do sul de várias regiões do brasil trem passando de novo aqui ó a pausa no vídeo vou até lá mais próximo dos anos e já volto aqui agora voltei galera estou filmando um pouco mais de perto da rodoviária aqui pra vocês beleza e aí o expresso parado aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí Na frente Na Samadu Essa é a rodoviária Itagatinha Aqui é a parte mais central da rodoviária Onde ficam as lojas Os quichês de comprar as passagens É isso ai meu irmão Deixa aquele like, compartilha com o canal Fortalece Tamo junto Até mais se des quiser Tchau 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 Tchau